Oi, gente! Tô bem? Pra quem é novo aqui no canal, seja bem-vindo! Eu sou a Aline Albino, artista de Handlettering. Aqui você encontra muito vídeo de lettering, bullet journal e DIY. Vídeo de hoje é pra galera de lettering, de desenho, de Procreate, enfim, a galera que tá pirando aí em criar GIF. Como que a gente cria GIF no Procreate? Gente, é muito simples. E hoje eu vou ensinar pra vocês a fazerem esse efeito aqui, olha, de água mexendo nessa garrafinha no Procreate. Vocês vão ver que é bem facinho. Em breve eu vou ensinar outros efeitos pra vocês. Ok? Comenta aqui o que vocês querem que eu ensine pra vocês no Procreate. Vamos lá pra mesa que eu vou mostrar pra vocês. Ai, é muito legal! Vamos lá! Eu já vou começar com o desenho pronto. Eu desenhei a garrafa em todos os layers, tá tudo separado, eu consigo colorir o que eu quiser. E o mais importante aqui, eu vou mostrar pra vocês como fazer esse efeito de líquido mexendo. A gente precisa ter a aguinha, o líquido, num layer separado, no caso ele tá aqui, o cor de rosa tá separado. Duplica e tem dois, porque se der alguma coisa errada você tem o original. Eu vou trabalhar em uma só. Então eu tô aqui no layer da água. E aí o que eu vou fazer? Eu vou primeiro salvar uma imagem. Eu vou ter que salvar várias imagens pra criar uma animação. Então eu vou começar aqui, share, jpeg e salvo. Salvei ela, a água completa. E o que eu vou começar a fazer agora é apagar essa água. Então eu vou vindo e vou apagando um pouquinho. Eu não gosto de fazer uma linha reta assim, porque parece que a água tá estática. Quando você faz assim, essa curvinha, essa coisa mais curva, fica mais legal, fica mais harmônico. Parece que a aguinha tá se mexendo lá dentro. Então eu vou fazer isso, eu vou apagando e salvo. Cada vez que eu apagar, eu salvo uma imagem. Aí vem aqui, apago mais um pouco. E salvo de novo. Vou vir e vou apagar de novo. Até acabar a água, tá? O quanto vai depender, você vai ver visualmente o que você gosta mais ou menos. Você pode testar com várias alturas da água e ver qual você gosta mais. Vou salvar. E aí a última é sem água nenhuma, então eu posso simplesmente fechar aqui, não visualizar a aguinha. E salvar também. Pronto. Salvei a água em todos os estágios. Agora eu vou vir aqui, voltar no gallery. E eu vou abrir uma foto. De vez que eu criar um novo, eu vou abrir uma foto e vou abrir aquela lá que eu salvei aqui, ó. Eu vou abrir a primeira. E aí eu vou importar todas as outras aqui pra dentro. É a parte que dá um pouco mais de trabalho. Então eu vou vir aqui na ferramenta, mais. E aí, insert a photo. E aí eu vou colocar todas até a água cheia. Então aqui no meu caso são seis com a água cheia. Então eu vim e vou colocando uma vez. E aqui tem que adicionar uma por uma. Adiciono a terceira. Adiciono a quarta. Depende de quanto você apaga, vai dar mais imagens ou menos imagens. Não importa quantas imagens são. E aqui vai dar seis, certo? Isso. Estão todas aqui. Tá vendo? Eu tô fechando o olhinho delas. Aqui tá vazia. E depois ela vai enchendo. Ok? Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na ferramenta de novo. E vou colocar share ou exportar. Você pode salvar como GIF ou como PNG. O que funciona para postar no Instagram é o Unmated MP4. Então é esse último aqui. Aí eu coloco ele. E aqui você vai escolher quantos layers pro segundo. Geralmente, acho que o padrão ele dá três ou quatro. E aí você vai ver aqui, que nesse caso, a garrafinha, o que aconteceu? A ordem que eu exportei, ela tá subindo e não descendo a aguinha. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que voltar lá. Vou fechar aqui. Eu vou ter que voltar aqui nos layers e eu vou ter que inverter a ordem desses layers. Eu nunca lembro qual que é a ordem certa. Então eu coloco tudo aqui e depois eu inverto se precisar. Então pra inverter, eu vou só trazer todas uma pra baixo da outra. Ao contrário do que ela tá, né? Só puxar e trazer aqui uma por uma. Pronto. Agora eu vou vir aqui de novo. Unmated MP4. E aí, ó, se vocês olharem agora, vocês vão ver que agora a aguinha está subindo. Então depende do efeito que você quer fazer. Aqui no caso, se fosse, tome sua água, eu acharia legal você fazer a água descendo. Porque você tá tomando água. E aí esse aqui, como é decisões que preciso tomar, na verdade a garrafa tá enchendo, né? Então aí aqui você pode mexer quanto por hora. Se você colocar nove, ele vai encher super rápido. Não vai ficar legal. Ou se você coloca muito devagar, tipo, não mexe. O legal mesmo é uns três, quatro. Depende de quantos frames também você vai ter, né? Quantas imagens. Você vai mexendo aqui até ficar uma velocidade gostosa de ver. Uma velocidade bacana. Aqui acho que mais um, três. Ou dois. Vamos ver. Eu vou deixar em três. Aí você pode salvar Web Ready, que é uma qualidade menor pra postar. Mas aí assim, ele fica legal pra você criar um sticker pro Stories, por exemplo. Mas não fica uma imagem de qualidade pra você postar no seu feed. Tem que ser o full mesmo. Então eu vou colocar aqui, ó. Full Resolution. E aí é só vir aqui, ó. Save Video. Salvei. Aí se eu vir aqui no meu álbum, a imagem está aqui. Ela só passa uma vez aqui no, aqui no caso. Mas se você, a hora que você posta no Instagram, ele dá loop direto, né? Então não tem problema ter esse tamanho, porque lá ele vai dar loop direto. Ele não vai ficar parando. Só aqui mesmo que fica uma vez só. E aí é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É bem simples como fazer gif aqui no Procreate. É só salvar assim. Só faz as camadas do que você quer que mexa. E salva, exporta como um vídeo. Em breve eu vou ensinar alguns outros efeitos pra vocês. Então se inscreve aqui no canal. Um beijão e até a próxima.